O Eduardo Bolsonaro, ele consegue se superar. Eu já tenho falado pra vocês. É importante fazer um teste de alfabetização no Eduardo. Porque vocês não vão acreditar no projeto que ele está propondo pra conter novos episódios como o que ocorreu em Santa Catarina. Ele quer criar as escolas de segurança máxima, com seguranças armados e também detector de metal. Só que ele faz isso, e aí que tá o malcaratismo dele, só para atiçar a base. Porque esse projeto não vai passar. É um projeto que não tem nem ali de onde vai vir o recurso. Ou seja, eles ficam com esses projetos inconstitucionais enquanto passam os projetos neoliberais, que são os verdadeiros promotores do que aconteceu em Santa Catarina e vai acontecer futuramente no nosso país. Então o Eduardo Bolsonaro é culpado pelo que aconteceu em Santa Catarina. Coloca aqui nos comentários. Você concorda comigo que o Eduardo e bolsonaristas afins são culpados pelo episódio de Santa Catarina? O que você acha do Eduardo Bolsonaro? Deixe seu like se você desaprova o comportamento dele e ele como pessoa e se inscreva no canal. Olha, quando eu vi essa proposta do Eduardo, eu comecei a falar assim, não, não é possível que o Eduardo Bolsonaro consiga sempre se superar na estupidez e no malcaratismo. Porque esse projeto do Eduardo é um projeto completamente malcaráter que só serve para atiçar a base bolsonarista. Mostrando, mais uma vez, que os bolsonaristas fazem projetos inconstitucionais que eles têm a certeza que não vão ser aprovados só para atiçar a base. Enquanto isso, eles ficam aprovando projetos neoliberais que promovem a situação como aconteceu em Santa Catarina. Projeto esses que tira os direitos da base deles de votos porque eles são apoiados pela classe média brasileira. E a classe média brasileira é a classe que mais acaba também sofrendo com a promoção do neoliberalismo. Mas ele está propondo que agora as instituições escolares tenham vigilantes armados e detectores de metais. Então, qual que é o próximo passo? Colocar a concertina nos muros? Porque o episódio de Santa Catarina, o cara pulou o muro. E como se seguranças armados fossem evitar alguma coisa? O emprestável do pai dele estava armado, só que com a pistola dele não funciona, o que aconteceu? Os trombadinhas foram lá e roubaram o Bolsonaro. Então, não funciona. Assim como todos esses projetos bozoístas são projetos inconstitucionais que servem para ativar, atiçar a base. Por quê? Essa é uma proposta enganosa. Não tem nem de onde vai sair o dinheiro. Como que o Eduardo fala que as instituições acadêmicas ou escolares, municipal, estadual, federal e afins, vão ter esse tipo de segurança, já que o poder público não consegue garantir a segurança, só que ele não fala de onde vai sair o dinheiro. Ou seja, é um projeto só para fazer auê. É um projeto só para lucrar em cima da desgraça das pessoas lá de Santa Catarina. Por isso que é um projeto mau caráter do Eduardo Bolsonaro. Porque é um projeto que não tem viabilidade e é só feito para enganar. Mas ele acredita nisso mesmo. Esse que é o verdadeiro problema. O Eduardo, ele acredita que pessoas armadas podem evitar que uma tragédia como a de Santa Catarina e como as futuras que vão acontecer possam ser evitadas. Porque esse é um pensamento poeril da direita. Extremamente poeril. Há alguns anos, salvo me engano, em 2019, houve uma situação parecida em uma igreja em São Paulo. E aí eu lembro que o Mamãe Falei, ou aquele que gosta, porque acha que as mulheres são mais fáceis por elas serem pobres, ele falava, o deputado estadual, o Arthur Doval, não, se as pessoas estivessem armadas, isso não teria acontecido, teria sido evitado e tal. Ele quer transformar num velho oeste, num bang bang aqui. Eles acham que todo mundo é o Rambo, todo mundo é o Estalão. Eles ficam vendo muito o filme do Cobra, do Estalão de Cobra, porque eles querem ver um cara com dorso, com peitoral, todo cabeludo, viril, exalando testosterona em CC, porque eles gostam de ter esse tipo de visão masculina. Porque todos eles são frustrados. O Eduardo é frustrado, o Mamãe Falei também é um frustrado, porque foi reprovado no vestibular da Universidade de São Paulo. Então eles projetam essa caracterização do masculino bem-sucedido, do macho. Mas é impressionante. Sendo que eles próprios são os culpados por essa situação que ocorreu em Santa Catarina, que ocorreu em outras escolas no país. Porque todas as políticas públicas defendidas e promovidas por eles promovem essa sensação ou essa situação social que acaba virando um turbilhão, um caldeiro, uma panela de pressão social que eventualmente as pessoas extravasam de forma colérica, como aconteceu em Santa Catarina. Porque eles pregam a redução do Estado, inclusive a redução do policiamento. Por que o Eduardo Bolsonaro não defende uma maior contratação de policiais para fazerem rondas escolares? Ah, isso não vai evitar. Não evita, mas coíbe. Por que ele não faz isso? E também por que todos eles defendem a retirada do Estado, o desmonte do Estado, nas áreas urbanas onde você pode ter contato entre as pessoas. Com praças de esporte, praças, ou uma segurança também para que as pessoas possam andar as ruas à noite, frequentar o calçadão. Isso não, porque vai aumentar o gasto público. Então eles são promotores desse tipo de situação. E vocês vão entender a partir de agora no vídeo, porque é uma explicação muito fácil que você vai entender a defesa do meu ponto. Mas antes eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha do Eduardo. Você acha que ele carece de uma inteligência? Ou é raiva porque a arminha dele é muito pequena e por isso ele foi trocado pelo cubanão, né? Porque o cubanão, ele tinha uma namorada, a namorada dele trocou ele pelo cubanão. Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Eu fiz um vídeo recentemente falando sobre como que Sérgio Moro, Nicolas Ferreira, Kim Kataguiri e os bolsonaros promovem o PCC. Link aqui no card. Mas eu quero retomar a partir desse ponto para que você possa entender como que essas políticas neoliberais defendidas pela direita promovem essas situações como em Santa Catarina. Porque o que acontece? O capitalismo hoje, ele é puxado pelo capitalismo financeiro. Isso a gente sabe. Só que o que faz a economia se desenvolver, gerar empregos, é o capitalismo industrial. Porque é aí que você tem a geração de empregos. Só que como que são as políticas públicas defendidas por Eduardo Bolsonaro e afins? Políticas de redução do Estado, redução da industrialização e políticas que promovem justamente o capital financeiro, como o Banco Central Independente e a taxa Selic 13,75. O principal setor que reclama da taxa alta da Selic é a indústria. E essa taxa alta favorece quem? Justamente o capital financeiro. Por quê? Porque a indústria, ela precisa de juros baixos para poder aumentar a sua produção, aumentar as suas plantas, gerando mais emprego. Quando você não tem o emprego gerado pela indústria, você acaba substituindo esses postos de trabalho pelo setor de serviços. Que é um setor que depende muito mais de uma mão de obra muito menos qualificada. E aí você começa a promover uma segregação dentro do capitalismo nas áreas periféricas. promovendo, jogando essas pessoas que não conseguem mais os empregos no setor de serviço, porque o capitalismo financeiro não estimula a geração de empregos. Você joga essas pessoas, principalmente mais novas, para o crime organizado, para o PCC. Basicamente é isso, mas eu já tenho mais detalhes no vídeo que está aí no card. E aí o que acaba acontecendo? Com o aumento da criminalidade, você tem uma sensação, principalmente na classe média, de insegurança nas cidades. E você joga as pessoas para ficarem cada vez mais enclausuradas nas suas residências, aumentando aquela dicotomia entre a rua e a casa. Que o Roberto da Mata explica muito bem nos livros dele. O Roberto da Mata é um sociólogo do Rio de Janeiro. E ele fala o seguinte, é um antropólogo, ele fala o seguinte, olha, existe uma dicotomia no Brasil da rua com a casa. Na casa é o seu ambiente de segurança, é onde você tem o nome, é onde você cria as suas próprias regras. Diferentemente da rua, que é um ambiente hostil. Porque na rua você é só mais um. É na rua que você vai para o trabalho. O trabalho que é labulta, é cansativo, é penoso, que você tem que ver o seu chefe. E é na rua, ali que você está diante de todas as, entre aspas, mazelas sociais, os perigos da sociedade. Porque você não é ninguém, você é mais um. Então você começa a criar com o sentimento de segurança pública, uma insegurança maior na rua. Jogando as pessoas cada vez mais para casa, para a segurança do lar. Só que aí tem o problema, porque o homem, ele é um ser social. E o homem, como sendo um ser social, ele tem necessidades de relações sociais. Só que em casa ele não vai ter essa relação. Onde que você tem as relações sociais? Nas ruas, no ambiente público e não em casa. Então você começa a ter as suas relações sociais cada vez mais estritas. E tudo isso é potencializado pelo momento atual que nós vivemos da pós-modernidade, do neoliberalismo. No neoliberalismo, cada pessoa está sendo jogada cada vez mais para a individualidade. É uma sociedade centrada no eu e não mais no coletivo. Então as suas relações, elas ficam cada vez mais fragmentadas, atomizadas. Você mora sozinho, você se relaciona sozinho, você não se relaciona mais com ninguém. e com a dificuldade de você sair ou ir às ruas porque é um ambiente inseguro, até mesmo para criança, você não pode jogar bola na rua, você não pode sair sozinho, você vai ser assaltado, é tudo perigoso. Você fica cada vez mais individualizado, preso em casa, só que o homem ainda é um ser social. E essa necessidade de relações sociais não é satisfeita. Então você começa a ter um sentimento de angústia e abandono social muito grande. E algumas pessoas acabam extravasando como aconteceu em Santa Catarina, em outros episódios que nós temos vários aqui no Brasil. Pelas políticas públicas defendidas pelos deputados bolsonaristas de direita. E como que essas pessoas conseguem, algumas delas extravasam suas cóleras? Alguns entram em crises psiquiátricas, tiram as suas vidas e outros promovem o que aconteceu em Santa Catarina. Porque eles não conseguem mais ter empatia pelo outro, porque eles não são seres vivos mais, porque as pessoas não se relacionam. E aí o que acontece? Como essas pessoas já estão abandonadas pelo capital e pela sociedade, essa forma de extravasar, que é uma forma espetaculosa, acabam sendo, mostrando, olha, eu estou aqui. É uma forma que essas pessoas têm de serem notadas pela sociedade que já os abandonou. e aí o que está acontecendo? E aí o que está acontecendo?